E olha, dando continuidade às operações aqui na nossa região, na tarde de ontem, a Polícia Militar realizou uma operação relacionada a divisas integradas no posto de fiscalização em Selvira, divisa ali com Ilha Solteira, no estado de São Paulo. Durante as ações, foram abordados 22 veículos e duas motocicletas também foram abordadas. Essas operações são operações muito importantes, a operação de divisa integrada que está acontecendo em todo o estado do Mato Grosso do Sul, ela é uma operação em conjunto com as polícias civis, civis militares e também policiais civis militares aí nessa operação. Também a Polícia Rodoviária Federal, enfim, uma operação grandiosa que está acontecendo e a gente sabe que aqui em Três Lagoas a rota para o tráfico de drogas é uma das cidades que fazem divisa com vários outros estados e aqui também está sendo realizada. Essa operação, nós trouxemos no começo dessa semana que a polícia estava aqui no posto de fiscalização, também lá no posto de fiscalização de Selvira, né? E é assim, né? A população gosta de ver essas operações acontecendo, por quê? Porque traz mais segurança para a população de bem. A população de bem acompanhando essas operações, né? Sente-se mais seguros e com certeza isso é muito bom, isso é muito legal ver a polícia atuando, ver a polícia trabalhando. É ruim para o crime organizado, é ruim para o tráfico de drogas que aqui na nossa região não tem vez.